Música Auditório lotado para conferir a montagem apresentada por alunos de diversos cursos que participam do Teatro Uninove. A peça apresentada foi o alto da compadecida do escritor Ariano Suassuna. Eu acho que o teatro traz essa questão, eles estão aqui fazendo porque querem, pelo simples prazer de fazer. E nessa vida que a gente leva, de só fazer coisas por obrigação, paga pedágio para tudo na vida. De repente aqui o teatro é um momento em que ele encontra essa vontade de jogar, de brincar, de se expressar. E isso tem milhões de consequências, desde que a gente fala de se expressar melhor, ou fala de perder a vergonha frente ao público, mas isso é uma consequência para mim. O que eu quero é que a gente venha aqui nesse encontro entre seres humanos. A gente trabalhou muito para isso, e no último ensaio eu achava que não estava dando certo e não vai dar certo, mas deu, deu tudo certo, então é isso que eu vou levar, que a gente sempre pode se surpreender e eu estou super, super satisfeita. Entre os convidados estava Maria Alice Vergueiro, uma das principais atrizes do Teatro Brasileiro. Eu gosto muito desse tipo de teatro, da primeira vez que uma pessoa sobe no palco, os atores que começam a se sentir agora podendo projetar o que sabem. Eu fui durante muito tempo professora de teatro também, de secundário no colégio experimental de aplicação, e depois na comunicações. Eu fazia uma cadeira chamada Teatro Aplicado à Educação. Era mais ou menos esse tipo de trabalho que os seus professores fazem, porque é um curso que cada um tem aqui dentro, e depois tem uma extensão para o teatro. Então tem o sabor, tem o frescor, tem uma verdade, entende, que é completamente diferente do teatro profissional, impostado, que também vale a pena, mas eu gosto do teatro amador. Durante um semestre, os alunos se preparam para apresentar uma peça. Quem participa destaca a importância da atividade extensionista. O curso realmente é arrebatador, ele te liberta. Depois do curso você está pronta para qualquer coisa. O curso realmente é muito bom. Cheguei pensando que fosse uma brincadeira, agora acabei levando sério, depois do espetáculo é sensacional. Dá vontade já de ir para o próximo semestre e começar a trabalhar de novo para o próximo. Aplausos 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 Obrigado.